Se ela é interesseira e tá no interesse Nós sabe o macete é bem interessante Que nós tira de tempo, as maré é foguete Goza na cara e tchau, partiu outro azante Quem sabe tira a onda surga E nós passou de milho e duca só pra debochar Desbojado, fogadão com duas na garupa Se tromba com a viatura, eu quero ver pegar Quero ver pegar Nós uma naiva de empresário lançou um jaguar Foguetamos todas as putas, lançamos um harém Empreendimentos, empresas, mansão e vários carros Só o de Lula tá querendo saber de onde vem E o nosso patrimônio pra esses bicos é inestimável BMW, Hunt, Rover e Mercedes-Benz Na garagem não tá tendo nem mais espaço Nem a Receita Federal sabe quanto nós tem Diferenciado, hoje o pai tá chato Goza na cara e já põe pra andar O tempo tá caro, um tipo raro Que vai te comer, te abandonar Zero, um é fato, o resto é segundo Come poeiro, papo é forgar No giro no mundo, contamos o placo Pão de viver, vida de marajá Diferenciado, hoje o pai tá chato Vai goza na cara e põe pra andar O tempo tá caro, um tipo raro Só vou te comer e abandonar Zero, um é fato, o resto é segundo E come poeiro, papo é forgar No giro no mundo, contamos o placo Pão de viver, vida de marajá Ah, ah, vida de marajá Lá, ah, ah, hoje o papo é forgar Tiramos o mundo, contamos o placo Pão de viver, vida de marajá Tinha que ser bem, moleque Ave Maria, tinha que ser de oréia Lá, ah, ah